E muita gente fala aí, Flash, eu já ouvi o pessoal falando assim, ó, o mandarim vai ser o idioma do futuro, então eu nem vou aprender inglês porque... Ah, que feio. Pô, pra vocês terem uma ideia, nesse exato momento, você sabe que na China tem gente pra caramba, né? Tem muita gente. Tem muita gente lá. Então, nesse exato momento, cerca de 300... Tem mais de um bilhão de pessoas lá, né? É um bilhão. Um bilhão, né? Não, bilhão. 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 Bilhão até aqui. É. O Brasil tem aproximadamente 220 milhões de habitantes, mais ou menos? Por aí. Né? Pode dar um Google aí, não acredita na minha palavra, não. Nesse exato momento, temos aí cerca de 300 milhões de chineses que estão investindo no inglês. Ou já estudam ou já falam inglês. Então, nós temos aí praticamente um terço da população chinesa que está aprendendo o idioma. Ou seja, se o mandarim a gente ouviu falar que era o idioma do futuro, os próprios chineses estão se preparando em inglês. Que dirá, né, nós aqui do Brasil. Então, é mais do que a população brasileira que está aprendendo inglês. A língua comercial é o inglês. É o comercial é o inglês. Talvez outra língua possa dominar o mercado, como o inglês dominou. Mas teremos aí bons e bons anos, talvez alguns séculos, para que isso mude. Mas acredito que isso não vai ter muita mudança, né? Pelo menos na nossa existência aqui. Pelo menos na nossa existência aqui. E aí, né? E aí, né?